Fleches, luzes, somos anjos invertendo cruzes Fleches, luzes, somos monstros pilotando cruzes Mata esse cara no trap, por isso que eu não me acanho Caralho mineiro, como cê consegue, sua orelha é maior do que seu tamanho Olha só, meu mano, por isso que cê não pega E nessa batida, mano, que eu tô legal Mostro pra você, meu, tu tá mostrando freestyle que é sobrenatural Na verdade, mano, se não é supernatural Porque na batalha, meu mano, não é hip-hop Você não aguenta na batida muito louca Porque você não pega tampa de bueiro, se não é um super hip-shock Ó, como que eu tô bacana Mostro pra você, tu tá luta bem Quero você evoluir e ataca Pra ver se você consegue ser alguém Consigo ser alguém Nessa fita agora vou matar Consigo ser alguém que rima supernatural Afinal, eu sou da um enxerga pra atirar Nessa você nunca vai pegar Maluco, como cê fala que vai falar De evolução, não sou pokémon Cê não tá no capão, não vai capturar Olha como é que você vai virar Como agora cê quer me atacar Falou de super hip-shock Que não há tampa de bueiro Um dia você vai tentar voar Na verdade eu vou pegar pra estudar Nessa daqui eu vou me dedicar Vou criar todos os argumentos que cê vai deusar Ah, eu sou o verde, você não vai criticar Viu como que o bagulho é? Agora cê tem que entender Sem o seu copiloto não seria nada de você Aí, sumemo família Só primeiro round por ordem de rima Quem gostou das rimas do peixe faz muito barulho Quem gostou das rimas do mineiro faz muito barulho Mineiro 1 a 0, tudo que vai volta Aí, família, na humildade Só tá um pouquinho de conversa, mano Vamos conversar mesmo Vamos assistir a batalha Isso aqui é toda semana Hip-hop é resistência Devolou todo mundo com a mão pra cima Todo mundo com a mão pra cima Na virada do beat Na virada do beat Todo mundo com a mão pra cima, é de verdade, mano De verdade, vamos passar a vibe Cê me sentiu, né? Se tu homem essa cultura Como eu homem essa cultura Grita hip-hop Pelo amor a cultura que eu faço aprender Sou um bom MC, mas tento me dedicar Entre fazer o freestyle e aprender a grafitar Se for necessário pra ajudar, aprendo até arriscar Em todos os sentidos pra você tentar pegar Vou fazendo um risco e vou marcando até o chão Se o risco for do pé e tem que dançar na areia Eu chamo os b-boy e manda aumentar o som Se o bom é que essa cê não vai pegar Eu faço o A pra construir, mas o A não vai parar Se for pra construir e sem o A você pegar Então vira um poeta e a letra eu vou dedicar Cê quer passar a união? Cê não é kamikaze Falou que cê é bom MC, cuzão, alta avaliação no vale Por isso, meu puta, meu mano, que eu vou falar no proceder Não precisa falar, dizem que dizem por você Quem tem que falar é as pessoas O que você tem de dentro, por isso a voz ecoa Cê nunca vai entender mostrando que a rima é boa Porque você não reina em São Paulo, cê não é terra da garoa Cê falou que eu vou capturar nessa sessão Mas eu não sou racionais, eu sou o peixe, o caldeirão Que eu tô todo dia aqui nessa porra amigão Mostrando pra você seu freestyle e alienação E pode ter certeza no proceder Você não é alienígena, não é alienação Mas cê é feio igual o ET Terceiro! 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 Foi bem meia louca pra mim Aê, vamos ver, né? Aê, quem gostou das rimas do mineiro faz muito barulho Uou! Quem gostou das rimas do peixe faz muito barulho Uou! Aê família, chama? Pode chamar mesmo? Pode chamar? Não, não, é uma votação pra ver Na vontade, na vontade, chama na vontade Ele tá falando, entendeu? Muito barulho pro mineiro, família! Uou! Muito barulho pro peixe! Uou! Quem quer terceiro grita segue! Uou! Opção, qual que cê vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Só tem duas opções, qual que cê vai optar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E cê faz assim, pode desenvolver Vai trocando a base, tenta me alcançar Cê falou que se eu mesmo não dizer São a plateia que é obrigada a falar Vamos comprar o chiclete da Yasmin Por isso nessa fita que eu sou verdadeiro Yasmin, cê é muito lindinha E ainda por cima cê é maior que o mineiro Por isso que eu vou falar Vamos pra você, eu vou estar irinatural Pode ter certeza, meu mano, que eu não me irrito Cê quer rimar, cuzão? Cê não serve nem pra puxar grito Nem pra puxar grito e nem pra rimar Ela é maior do que eu, eu posso agradecer Que a estatura dela possa aumentar Mas que ela não seja pequena no pensamento igual você Meu pensamento é pequeno Por isso que nessa fita, meu mano, eu vou equiparar A Yasmin, aprende como se faz Uma pessoa você autoleia e nunca criticar Eu não critiquei, eu só ajudei Cê se embolou nas próprias palavras, então não é sua vez Cê viu como que é? Como que já vai mudar? Caralho, só com uma puxa eu consegui ganhar É, isso não é tão da hora, meu amigo Cê tem que ganhar e na batalha ser mais preciso Pode ter certeza, meu mano, nessa sessão Não queira falar não, mas cê tá com mó bafão de leão Bafão de leão, é pra falar Já degustei mais uma presa, manda a outra vim pra cá Acabou, acabou Acabou nele, acabou nele É isso, pessoal Cê tá rimando bem pra caralho É isso mesmo, eu sei reconhecer que cê tá bem Por isso que no cristalinha a minha rima sai ilhesa Cê nunca que vai entender Porque na verdade o predador da vida nunca vai ter a vida presa Vai, ai, 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 ai A humildade, bote, fai de 1 no terceiro round Aê, família, sem maldade Quem gostou das rimas do Peixe faz muito barulho Vai, barulho, rapaziada Vai um vapo, vapo Quem gostou das rimas do Mineiro faz muito barulho O que é que é bom?